Gente, junho nem acabou e já ultrapassou a marca de todo o mês de maio, o número de mortes, isso em Sorocaba. Vamos chamar o Esdras Pereira então, que tem mais informações desses números terríveis e preocupantes. Boa noite, Esdras. Pois é, Leandro, difícil falar boa noite, mas boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Hoje é dia 24 de junho e a gente chegou à marca de 348 mortes por coronavírus em Sorocaba. No mês passado, como um todo, a gente teve 302 mortes. Isso significa um aumento de 15% em comparação ao mês passado e a gente nem concluiu esse mês ainda. Bom, vou pedir pro pessoal colocar um gráfico com o levantamento de dados feitos pelos nossos jornalistas aqui, Matheus Oliveira e Jaqueline França, pra gente conseguir observar um pouco dessa situação. Os picos do mês de maio aconteceram no dia 7, com 29 mortes. Aí a gente observa uma tendência de queda, volta um pouco da alta a tendência no fim do mês ali, com 25 mortes no dia 31 de maio. Maio a gente teve apenas 3 dias sem mortes. 19 de maio, 16 de maio e 30 de maio. E aí, analisando agora o mês de junho, os picos começam no dia 17, com 29 mortes. No dia 21, com 37 mortes. E no dia 23, 38 mortes, a maior marca deste mês, no caso ontem. Sem mortes, a gente passou no dia 5 de junho e no dia 19 de junho. Agora, só pra gente atualizar a situação do coronavírus aqui na nossa região, com as mortes. Campo Limpo Paulista tem mais uma morte, chega a 225. Capão Bonito, mais uma. Capela do Alto, mais uma. Iperó tem mais uma. Itapetininga, com mais duas. Itu tem mais cinco. Itupeva, mais uma. Jundiaí, mais oito. Pilar do Sul, mais uma. Porto Feliz, também mais uma. Sorocaba, mais dez. Chega a 2.275. Tatuí, mais uma. Tietê, tem mais uma. Várzea Paulista, tem mais uma. Votorantim, tem mais duas. Chega a 421. E mais 42 mortes foram registradas hoje, então, com esse balanço de dados. E desde o início da pandemia, 8.721 mortes. Números que, infelizmente, não param de crescer. O que só comprova que quando a vacina não chegar para a maioria, a gente tem que redobrar os cuidados. Néstor, obrigado pelas informações.